A exatos 16 anos, o Brasil perdeu uma de suas maiores vozes sertanejas. O cantor Leandro morreu de câncer em um dia 23 de junho. Agora o Domingo Espetacular traz com exclusividade imagens de um Leandro que os fãs não conheceram. Um registro único que mostra a vida em família do cantor. Você vai ver Leandro com a mulher, os amigos, a filha. Imagens de uma vida feliz que se interrompeu cedo demais. Eu agora estou me filmando. Um Leandro como você nunca viu. Ah, ele tá perfeito, ele tá enquadrado, ele tá rindo aí. Eu estou me filmando porque também quero sair nessa filha, tá legal? Romântico, ao lado de Andréia, segunda esposa do cantor. Divertido nas viagens em família. Agora o meu bebê, que é o meu bem, está fazendo um capazito. Look. Tem mais bloca lá, aquela da maluca que fica espejando um pouquinho, sabe? Imagens que ficaram guardadas durante 20 anos e que só agora vão ser exibidas com exclusividade. Você vai ver Leandro em momentos de descontração, como nesse pequeno show num quarto de hotel. Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Ao lado da família e dos amigos. Foi eu que peguei esse peijão. Cenas que nem mesmo a única filha de Leandro sabia que existiam. Nós acompanhamos a reação de Leandra ao se ver ainda bebê no colo do pai. Imagina a Leandra do papai, que tá sentado aqui de qualquer jeito, meu Deus. As homenagens dos filhos Registro único de um dos maiores cantores sertanejos que o Brasil já conheceu. E que comoveu o país numa dura luta contra o câncer. 16 anos depois da morte de Leandro, ninguém se esquece dele. Nem os fãs, nem os amigos. E muito menos a família. Leandro nasceu Luiz José da Costa, na cidade de Goianápolis, em Goiás. Trabalhou ao lado do irmão Emival Eterno Costa, o Leonardo, na plantação de tomates. A gente conhece a vaca, o boi, o bode, o cabrito, a galinha, o galo, né? O peixe, a rã, né? A gente conhece tudo de roça. Até formarem, nos anos 80, uma das duplas sertanejas mais importantes do Brasil. Leandro era a segunda voz da dupla que gravou sucessos inesquecíveis da música sertaneja, como o hit Entre Tapas e Beijo. Entre tapas e beijos, é óbvio, é desejo, é sonho, é ternura. E a canção Pense em Mim. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra eu. A dupla de origem pobre, do interior de Goiás, conheceu a fama e passou a ser seguida por milhares de fãs em todo o Brasil. Quando você chegar, tanta saudade sair. Até que em abril de 1998, durante uma pescaria, Leandro sentiu fortes dores nas costas. Um dos prazeres dele era a pescaria, como mostram essas imagens feitas na fazenda do cantor, no estado do Tocantins, e exibidas só agora na televisão. Na época, todos apostavam, inclusive o cantor, que as dores nas costas se tratavam apenas de um mal-estar. Mas o resultado dos exames pegou todo mundo de surpresa. Leandro tinha câncer. O cantor fez questão de divulgar que estava doente. E eu já ia fazer um check-up de qualquer maneira. Eu acho que 36 anos já é hora de fazer um check-up, a gente vive numa vida corrida, que não tem hora de comer, não tem hora de dormir. Então eu já ia fazer de qualquer maneira. E teve, graças a Deus, que eu descobri há tempo. Leandro viajou para os Estados Unidos. Exames mais detalhados confirmaram que ele tinha um tumor maligno raro no pulmão direito. E o mais preocupante, a doença, estava em estado avançado. Leandro começava uma batalha pela vida. Graças a Deus, eu estou com outra cabeça e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Essa é uma das últimas imagens dele ainda com vida. Leandro, na sacada do apartamento. Careca por causa da quimioterapia, ele agradece o apoio de todos. Na noite do dia 15 de junho, Leandro sofreu uma parada cardíaca e foi levado às pressas ao hospital. O câncer vence a batalha. A morte de Leandro é anunciada às duas da madrugada, do dia 23 de junho. Fãs, amigos e parentes ficaram desolados. Um ídolo brasileiro que o país nunca esqueceu. Quatro anos após a morte de Leandro, Andréa se casou novamente e teve outros dois filhos com o novo marido. Durante o nosso encontro, ela decidiu fazer uma homenagem a Leandro. Cedeu para a nossa equipe imagens que ficaram guardadas durante 20 anos e que serão exibidas agora com exclusividade. São registros dos momentos felizes de Leandro em família. Vai deixar a gente mostrar um pouquinho disso? De isso. De toda essa... Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Então tá bom, gente. Com exclusividade, vocês vão ver agora imagens inéditas da felicidade que esses dois viveram por seis anos. Isso. A ex-modelo Andréa Mota, Marques e Leandro começaram a namorar. Em 1991 e se casaram três anos depois. Foi amor à primeira vista. Nessas imagens, Leandro filma a Andréa em casa. Estamos aqui transmitindo direto anúncio da residência de Andréa Mota, quer dizer... Foram seis anos de casamento e as imagens comprovam que os dois viviam em perfeita sintonia. Vem, olha aqui, ó. Como, neném? Vem, você é tão sermosa. Essas imagens são da lua de mel do casal. Os dois comemoraram em um cruzeiro pela costa do Caribe a bordo de um luxuoso transatlântico. Florinizão, lindo. Amanhã, se a solidão é fera... Os dois estão apaixonados. Dá uma olhadinha aqui, neninho, ó. É o quê? Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Gatão, joga beijo, vem. Nessas imagens, no quarto do navio, o cantor brinca com a mulher. Ensina como passar uma calça do jeito que ele gostava. Andréa se lembra bem dessas imagens. Eu tinha que registrar, esse é o meu marido. Passar a roupa, ele era muito exigente, passar a roupa, gostava todo do terno e tal. Tinha que estar em gomato, né? Tinha que estar todo em gomato. Então, numa das nossas viagens, alguma coisa também, estava lá o Leandro passando roupa e me ensinando. Ele falava assim, eu vou te ensinar porque está difícil para você. Eu falei, não, eu vou te ensinar. Aí eu filmei, né? Aqui, Andréa flagra mais uma das brincadeiras de Leandro. Ele imita o apresentador Gil Gomes, famoso pelas reportagens policiais. Quem aqui aconteceu? Aqui nesta região, aconteceu uma história. Aconteceu nada. A viagem termina em Miami. Leandro encerra a lua de mel cantando um de seus grandes sucessos no quarto do hotel. Eu pensei que fosse fácil, esquecer seu jeito frágil, de se dar sem receber, só você. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã, como é doce essa notícia, de te amar toda manhã. Andréa, que filma a cena, faz um dueto com o marido. Leandro e Andréa conheceram vários lugares. Aqui, eles estão em Nova Iorque. Frio, muito frio. E Las Vegas. Gente, nós estamos em Las Vegas. Indo para o cassino. Indo para o cassino gastar dinheiro. Meu bem está na frente. Vocês estão vendo? Os dois se divertiram nos cassinos. Aqui, Leandro registra a hora do almoço e não perde a chance de fazer piada. O meu bem vai comer o quê, meu bem? Tiramos. Minho com o sul, meu bem vai comer. Minho com o sul. Essas imagens mostram uma mania de Leandro. Ele adorava café e fazia questão de preparar ele mesmo a bebida. Agora, o meu bebê, que é o meu bem, está fazendo um café efeito. Olha, como está o café, bebê? Só Deus que sabe. O meu bem está tomando café. Minho com o quê? Não sei lá, qualquer coisa. Durante a viagem aos Estados Unidos, a falta de coador foi resolvida de um jeito bem curioso. Esse é o nosso coador aqui em Las Vegas. No Hotel MGM, nós fizemos um coador de uma toalhinha porque nós não tínhamos coador. Tudo bem? Assim, é a vida? A vida como ela é. De João Araújo e Leandro. Lava o nosso coador. Lava roupa todo dia. Que alegria. Quantas lembranças. A do cafezinho, então, é inesquecível. A Andréia conta que uma vez, o Leandro exagerou. Ele pegou a cueca dele, ele pegou a água quente da torneira. Aí, o pó estava dentro da mala, quando eu menos espero. Coando café na cueca dele. Eu falei, meu Deus, porque ele disse que era fino, né? Não podia ser grosso, não podia ser uma toalha. Você vai, tá bom. Tá bom, né? Na cueca. Estou filmando, meu amor, coando café. Se vocês olharem bem, vão ver. Cafézinho que o cantor não tinha vergonha de oferecer aos amigos. Você tava gelinado, hein? Porque tá bem quente. Ó, bebê. Mais 700. Remédio, é remédio. Esse é feito na cueca? Mais 700? Não. A toalhinha, tá fraco. Nos shows e entrevistas, Leandro sempre foi mais tímido que o irmão Leonardo. Mas nas viagens, ele se soltava e ficava bem à vontade. Eu agora estou me filmando. Tá, ele tá perfeito. Tá enquadrado, ele tá rindo aí. Eu estou me filmando porque também quero sair nessa fita. Tá legal? Tiago é o filho mais velho e mais conhecido de Leandro. É o único que seguiu a mesma carreira do pai. Tiago é filho de Leandro com a primeira mulher, Célia. Hoje, ele está com 29 anos e recebeu nossa equipe em Goiânia, onde se prepara para gravar o primeiro CD da carreira solo. Quem lembra de você, lembra da dupla Pedro e Tiago. Verdade. Enfim, todo mundo conhece o Brasil inteiro. São tantos anos de sucesso. Graças a Deus. Pedro e Tiago também estavam caminhando bem, né? Estavam indo, cara. A gente estava com 10 anos de carreira já, já estava com experiência boa de estrada. Infelizmente, aconteceu a fatalidade do acidente, que ninguém esperava. O acidente a que Tiago se refere foi o que quase matou seu parceiro e primo Pedro, em abril de 2012, no interior de Minas Gerais. Pedro ficou gravemente ferido, passou um mês em coma e segue até hoje em recuperação. Tiago, então, decidiu seguir carreira solo e mudou o nome artístico para Tiago Costa. Um desafio que Tiago busca vencer inspirado no pai famoso. Ele era um menino, tinha 13 anos quando o Leandro morreu, mas se lembra bem dos momentos que passou ao lado dele. Eu acho que os 13 anos que eu passei com ele foram 13 anos maravilhosos. Eu sou um cara muito grato a Deus, porque, infelizmente, nenhum dos meus irmãos tiveram convivência com meu pai. Todos eram muito pequenos. Então, assim, de Deus ter dado a oportunidade de eu ficar com ele 13 anos, foi muito bom. Aprendi muitas coisas. Para Tiago, Leandro foi pai, foi ídolo e foi professor. As coisas que eu levo dele, eu acho que a humildade que ele teve, a perseverança, a determinação que ele teve, sair da roça, vir para a Goiânia e, sabe, tentar a carreira, os últimos momentos dele de vida, assim, sabe, ele lutando. Então, acho que a gente tem que se agarrar nesses valores, assim. Nossa equipe acompanhou o ensaio de Tiago e da nova banda para o primeiro show da carreira solo. Entre as músicas do novo repertório, não poderiam faltar alguns sucessos do pai. E foi agarrado às lembranças e às lições que Leandro deixou, que Tiago fez o primeiro show da carreira solo em Recife, há poucos dias. O primo e ex-parceiro de dupla, Pedro, estava lá para dar uma força. E o tio Leonardo até gravou um vídeo para desejar boa sorte. Alô, Tiagão, aqui é o tio Leo que está falando, meu filho, viu? Estou aqui para te desejar muito sucesso nessa sua nova trajetória, viu? Tenho certeza que você é um moleque competente, canta muitíssimo bem, é o filho do meu irmão Leandro, você é o cara. Beijo, muito sucesso. Vai que é nóis! Nunca tive vontade, assim, de aparecer. Ele recebeu o mesmo nome do pai e herdou também a timidez. Leandro sempre preferiu ficar longe dos holofotes. Ele é o filho que o cantor Leandro teve fora do casamento e que nem chegou a conhecer. Até hoje você nunca falou, né? Não. Leandro Borges tem 22 anos. Sempre soube que era filho do cantor famoso, mas queria conhecer os detalhes dessa história. Você sempre ficou na sua cabeça? Não, sempre ficou martelando, mas é ou não é, entendeu? Minha mãe sempre falava que era. Eu nunca duvidei da minha mãe, mas o povo falava assim, ah, mente mais, entendeu? Você queria certeza. Todo mundo quer ter certeza, não adianta só falar, né? Claro. Por que que, sempre que a gente martelava na cabeça, por que que ela fala que é e nunca procurou? Não ficou lá, por exemplo, para ele assumir, entendeu? Isso já, muitos anos depois da morte do Leandro, já, né? Já. Uns poucos, seis anos. Dez anos. E aí, fez o teste de DNA e descobriu. Sim, fizemos os testes, todos os testes, deu tudo certo. A mãe do jovem Leandro trabalhava na casa de dona Carmen, a mãe do sertanejo. Na época, com medo da repercussão, ela desapareceu. Ela era muito jovem, experiente, humilde, né? Assim, acabou que ela resolveu ir embora e não dizer nada. Quando o pai morreu, Leandro Borges tinha apenas cinco anos de idade. Criado pela avó materna, ele vivia no estado do Mato Grosso e se mudou para Goiás. Como herança paterna, recebeu uma fazenda e este outro, digamos, empreendimento. É o seguinte, esse aqui, esse lugar que a gente está, é um quarto de motel. Ele dá risada porque ele é o dono, entendeu? Isso aqui vem como herança, é isso? Sim, como herança. Você herdou? Herdei. Do seu pai? Do meu pai. A mãe dele hoje voltou para Goiânia. Para Leandro Borges, o amor da família foi a melhor herança deixada pelo pai famoso. Graças a Deus, eu fui acolher de braço aberto e deu tudo certo. Quem foi a primeira pessoa que veio te dar um abraço? Minha avó. Leandro só sente falta de ter convivido com o pai. Eu conheci ele pela TV, sabia que eles tinham vindo de um passado simples, como eu vim também. Eu não tive a chance de conhecê-lo, mas pelo carinho que a minha família me passa, e eu tenho ele idealizado na minha cabeça, como uma pessoa doce, que era um ponto de referência na família, era o paizão de todos. O Leandro Filho nunca tentou ser cantor, mas garante que, no chuveiro, gosta de soltar a voz. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Em 1991, Eric Clapton escreveu a canção Tears in Heaven. Lágrimas no Paraíso, uma homenagem ao filho Connor, que morreu num grave acidente com apenas 4 anos. A música ficou famosa no mundo todo, e Leandro resolveu fazer uma aversão em português. O nome da canção não é o fim. Na época, Leandro pediu autorização para gravar a versão, mas Eric Clapton não permitiu. Um dos únicos registros dele cantando Não é o Fim foi dado de presente para Hernani, cunhado do sertanejo. Eu queria aprender a cantar a letra que ele tinha feito e a tocar como ele tocava, que era muito bem. E ele me deu uma fita que ele tinha gravado no estúdio, com a voz dele, com o instrumental que ele tinha produzido, para me aprender em casa a tocar e cantar a letra e a música que ele tinha feito. Hernani é irmão de Andréia, viúva de Leandro. Depois da morte de Leandro, ele decidiu montar uma dupla sertaneja, e seguiu um conselho do amigo e cunhado. Teve uma vez até que eu falei para ele, Leandro, me ajuda a achar um parceiro. Aí ele falou assim, olha, Juninho, eu posso até te ajudar a achar um parceiro, mas isso é uma coisa que vem de Deus. Então eu prefiro que você encontre naturalmente esse parceiro. E com o passar do tempo, aí depois da morte do Leandro, ele foi encontrar o parceiro dele, né? Quem é? Aquele jovem, rapaz. É o Henrique? É o Henrique. É o Henrique, então, tudo bem, Henrique? E aí? Mas vou te encontrar, pode me esperar. Eu fui conhecer o Henrique cinco dias após o falecimento dele, e após ele, dois dias depois do falecimento do Leandro, o Henrique fez uma oração para o Leandro, lá no túmulo dele. Só estava eu nesse dia, e ainda estava muito recente a morte dele, então o túmulo estava lindo, maravilhoso, cheio de flores, estava um túmulo muito com vida. E eu senti alguma coisa na oração de pedir para ele naquela hora. Porque você já era cantor. Já era cantor, cantava com amigos, mas nada profissional. E aí ele, na oração, não sei por que que veio da minha cabeça, de pedir para ele me ajudar a arrumar um parceiro, para cantar. E na segunda-feira eu conheci o Hernani. Tem dias que é melhor evitar, dormir para não poder sonhar. 16 anos depois, a dupla decidiu tentar a liberação para gravar a música, e aguardam uma resposta. E às vezes as pessoas podem me perguntar, ah, está querendo se aproveitar. Mas assim, se eu quisesse me aproveitar, diz, eu teria usado isso há muito mais tempo. 16 anos atrás, né? Né? Mas será que a voz que aparece na gravação é mesmo do Leandro? Resolvemos mostrar o áudio para a mãe do cantor. É, tem uma mãozinha de dedo. Dona Carmen nos recebeu na Casa de Apoio à Pessoa com Câncer, uma instituição que a família mantém na região metropolitana de Goiânia. Dona Carmen, eu tenho uma surpresa para a senhora. Eu queria que a senhora ouvisse uma canção. A senhora pode ouvir para ver? Eu acho que tem seu filho nela, viu? Será? A senhora veio comigo, por favor? Ah, então, vou chegar mais para cá. Eu vou colocar para a senhora ouvir, então, tá? Uhum. Essa canção. Desde que se foi Nunca mais eu consegui O que que lembra a senhora quando a senhora ouve essa canção? Ah, eu lembro que eu não podia pegar o violão para cantar os senhores. E aqui no ouvido, isso aí é maravilhoso. Dona Carmen fecha os olhos, como quem deseja ver o filho ali, presente, cantando ao pé do ouvido. Lembra da alegria que Leandro sentia ao cantar essa música. O sonho dele era gravar essa música. E não conseguiu, né? Não conseguiu, eles não liberaram a música para ele. E o que que ele dizia para a senhora? Ah, ele gostava, ele era apaixonado. Ele ficou chateado por não poder gravar? Ficou, ele achava muito bonita a letra, né? Ele era alucinado nessa música. Tinha mais mesmo. Aí ele tentou, mas não conseguiu, né? Não liberaram para ele. A dupla Henrique e Hernani está otimista. Acredita que 16 anos depois, Eric Clapton vai autorizar a gravação da música. Então a gente vai tentar a liberação dela para poder lançar a música para as pessoas ouvirem mais uma vez, como se fosse uma homenagem ao Leandro de novo, né? Para agradecer e relembrar o apoio de Leandro, Hernani e Henrique foram até o cemitério, onde o corpo do sertanejo está enterrado em Goiânia. A repórter Revana Oliveira acompanhou a emocionante homenagem. A noite cai, vem a solidão, coração, que paixão. Leandro e Andréia tiveram dois filhos, Liandra e Leandrinho. Hoje eles estão com 19 e 16 anos. Quando Leandro morreu, o menino tinha poucos meses de vida. E Liandra tinha três anos. A menina sempre foi a alegria da casa. Era outra grande paixão de Leandro. Nessas imagens, o cantor demonstra todo o carinho à única filha-mulher. Quando estava em casa, o sertanejo não desgrudava da menina. Hoje, Liandra é uma mulher feita e muito bonita. Tem os olhos claros como os do pai. A filha de Leandro recebeu a equipe do Domingo Espetacular para uma entrevista exclusiva. Apesar de nascer numa família de músicos, ela não quis ser cantora. Escolheu uma carreira bem diferente. Medicina. Está no segundo ano da faculdade. Quando eu era criança, todo mundo falava para eu cantar, que eu cantava muito bem, para eu seguir os passos do meu pai, do meu tio. Só que eu nunca tive essa vontade grande de cantar. Eu gosto, mas mais como um passatempo mesmo. Eu já vi o vídeo. Liandra lembra de poucos momentos ao lado do pai. Um deles é da luta de Leandro contra o câncer. Eu lembro, assim, uma lembrança meio triste, mas eu lembro que a gente estava em São Paulo, em casa, e ele estava com curativo, assim, que ele tinha ido fazer exame, não sei, curativo no peito, porque ele já estava com câncer e tudo mais. Aí eu perguntava para ele o que era aquilo, por que ele estava dodói daquele jeito. Ele falava que era um copo que tinha caído em cima, que ele tinha caído com um copo de vidro. E isso, isso é bem pequenininho. É, e eu não esqueço. As imagens gravadas pela família mostram que Liandra sempre foi muito apegada ao pai. Liandra, cadê o papai? O que você está mexendo? É o papai. Você é do papai? Papai. É? Papai. Você gosta dele? Sim. Você gosta dele? Minha mãe sempre fez questão de ressaltar os pontos bons do meu pai, para mim, para o meu irmão. Minha mãe sempre fez questão de falar o quanto ele era bom, o quanto ele fez bem para ela, o quanto ele era bom para a gente. Liandra conhece todos os sucessos do pai. Qual música que você gosta de cantar, aquela que vai lá dentro da tua alma mesmo, que você curte? Eu gosto de Horizonte Azul. Horizonte Azul? Canta um pedacinho para nós do Horizonte Azul. Como é que é essa música? Porque eu não estou lembrando. Estou mentindo para ela aqui, para ver se ela canta um pedacinho para a gente. Ela vai colocar no celular, porque ela tem no celular. O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando janela, sorrida na rua Bate um desespero, vem saudade sua Pertinho do céu, num baixo astral danado Neste apartamento é um louco alucinado Foi o seu lugar que me deixou assim Eu tô apaixonado, tão forte O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Leandra aparece em vários vídeos gravados pela mãe Alguns, ela nem sabia que existiam Como essas imagens do próprio batizado em novembro de 95 Nesse mesmo dia, Leandro e Andréa resolveram renovar os votos do casamento Nossa equipe levou algumas dessas imagens Para a Leandra ver Fica ansiosa É a oportunidade de matar um pouco a saudade do pai Agora a filha de Leandra vai assistir pela primeira vez As imagens dela nos braços do pai famoso É uma viagem ao passado Para a Leandra, é difícil segurar a emoção Ali, olha lá Ali, olha Ali, olha Leandra Bolupa Olha, olha Olha, que bebê mais maravilhoso Ela está escondendo, velho Tá mamãe, tá mamãe, tá mamãe, tá mamãe, tá mamãe, tá mamãe, olha mamãe Esse aí é um pouquinho do teu pai É, acho que Saudade de viver alguma coisa que eu nunca vivi É saudade que não acaba mais Mas Leandra tenta aceitar o que aconteceu com o pai Eu penso que foi melhor para ele, sabe Acho que ele estava sofrendo Acho que talvez A gente sempre tem que aceitar a vontade de Deus acima de tudo Se foi essa a vontade de Deus Acho que eu respeito Essas imagens foram gravadas na fazenda de Leandro, no estado do Tocantins Todos os meses Sempre que a agenda permitia O cantor vinha com a família para cá para descansar Essas imagens mostram uma das festas de aniversário que ele comemorou na fazenda Mas o que ele mais gostava era de passar os dias pescando no rio Formoso Pará, Tocantins e Mato Grosso Isso aqui é uma sede Como é que chama essa barreira aqui? Barreira E olha quem pegava peixe grande, viu? Olha o que peguei esse peixão Como que você pegou? Na física Quantos metros? Leandro e os amigos pegam a fita métrica para medir o peixe Será que era história de pescador, hein? Epa! O peixão encolheu? André ia dar uma força ao marido Leandro mede novamente e confirma o tamanho do pescado Leandro tinha sorte nas pescarias E não perdia uma piada quando estava no rancho Foi durante uma dessas pescarias que o cantor se sentiu mal E a carreira de sucesso acabou interrompida aos 37 anos Leandro deixou muita saudade E um legado inestimável Tentei dizer Se eu fosse falar para ele, eu agradeceria na verdade Primeiramente pelo dom da vida Por ele ter me dado Que sem ele também não existia, né? Segundo, por tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Dizer para ele Que ele pode ter certeza Que eu vou honrar ele aqui Enquanto eu tiver vida Além de tantos sucessos As imagens que ficaram guardadas Durante tanto tempo Relembram um homem feliz Que ele sempre fez questão de ser Minha vida seria outra vida Se ele estivesse aqui Tenho certeza disso E que Eu sinto Muita falta de ter ele por perto Porque eu sei que ele seria maravilhoso Como ele sempre foi Leandro foi o ídolo de uma geração E o exemplo para os filhos Eu sinto orgulho de ser filho dele Mesmo tendo conhecido Eu sei que ele era uma ótima pessoa Posso dizer para ele Onde que ele estiver Que eu estou seguindo O mesmo passo dele O mesmo caminho Fazendo as coisas que ele gostaria Que eu estivesse fazendo Pode ser que no caminho Uma tarde ou um sorriso Aconteça uma paixão 16 anos depois É fato que o sertanejo Leandro Continua vivo No pensamento dos fãs Amigos e parentes